Ei, ei galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo agora com um jogo novo aqui no canal chamado Transport Fever 2. Pra quem conhece o canal há algum tempo sabe que Transport Fever é um dos jogos de gerenciamento de transportes que eu mais amo nessa vida, assim como Train Fever, que foi a primeira versão dessa série Fever, né, que eles estão lançando, e esse jogo que é o jogo mais aguardado, pelo menos por mim, nesse ano de jogos de gerenciamento de transportes e tudo mais. E, meus amigos, o jogo está uma boniteza de um tamanho que vocês vão ver. Vamos lá então, vamos começar a nossa campanha aqui no Free Game, porque, sinceramente, jogos de gerenciamento de transportes geralmente eu gosto de pegar um mapa grandão, tá ligado? E fazer o objetivo de conectar todas as cidades, tá? Conectar todas as cidades, tentar desenvolver economia, crescer as cidades e tudo mais. E, bem, a gente vai então aqui jogar num mapa novo que tem disponível, que é o Tropical, que é muito legal, porque é uma ilha, cara, e isso vai ser muito bacana, vai beneficiar muito o transporte novo. Por exemplo, também, tem muita ponte e tal, mas eu vou tentar gerar um mapa bem da hora aqui pra gente, muito grande, com quantidade média de cidades e indústria, e um por um, você pode construir mapas esticados se você quiser, mas não, vou fazer um por um mesmo. Ok, senhores, temos aqui então o mapa que eu estou usando as redes, se vocês quiserem quando o jogo for lançado, quem diga esse passagem de jogo, você está em acesso antecipado, tá? Então, eu estou podendo aqui mostrar pra vocês o jogo, mas ele ainda não vai ser lançado agora, ele vai ser lançado, na verdade, de 11 de setembro, tá, galera? Aliás, 11 de dezembro, setembro, de dezembro, tá? Mas, enfim, vamos lá então. Mapa Tropical Cratez, eu botei um pouquinho mais de ele e tudo mais, vamos lá aqui no Next, e a gente vai jogar com os trens dos Estados Unidos, pra meio que ficar um pouco semelhante aos trens brasileiros, tá? Eu quero tentar fazer uma parada muito brasileira, mais abrasileirada aqui, pra que a gente tá pegando uma região tropical, tá? Então, jogando aqui com os veículos dos Estados Unidos, eu acho que fica mais interessante do que veículo asiático, por exemplo, que o jogo aconselha ao europeu. Mas a gente vai começar em 1850, bem no inicio mesmo, dificuldade por enquanto eu vou deixar média, porque o jogo por si só é bem difícil, tá? E a progressão do jogo é bem complicada, esse jogo aqui é o tipo de jogo que não te perdoa muito, no gerenciamento, né, se você tomar prejuízo, mas é muito fácil você falir e ir pro saco. Ok, senhores, aqui está então o nosso mapa. No final das contas, eu acabei aumentando um pouquinho mais a montanha, a floresta, pro mapa não ficar tão fácil e não ficar tão plano, porque tava muito plano, e assim ficou, tá? Como é uma ilha, não tem como, né? Tem bastante planície mesmo, mas agora tem umas montanhas aqui no desafiador, tipo no meio aqui, ó, que já atrapalha entre uma cidade e outra e tal, e essa é a parada do jogo, né? Terra planagem é muito cara, pontes, essas túneis, é muito caro, então você tem que arrumar outras alternativas, aí que tá a mágica do jogo. Mas enfim, galera, vamos lá então. A gente já tem alguns nomes aqui, Orlando, Toledo, Porto Santo, não sei o que lá, São Petersburgo e tal, mas na verdade a gente vai escolher uma cidade aqui agora então pra gente começar, pra gente selecionar e começar os transportes e tal, principalmente de indústria. Eu acho que no início o melhor que a gente tem pra ganhar dinheiro é indústria, porque a demanda industrial, ela é meio que padrão pra toda cidade, toda cidade vai ter uma demanda estável, já passageiro valia muito, né? É um negócio inconsistente e só vale muito a pena depois que você tem condições de construir infraestruturas eficientes, né? Conectando uma cidade e outra muito rápido, pra valer a pena de fato. Mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui pra ver qual cidade a gente vai pegar. Galera, das cidades que eu tenho aqui, eu acho que a mais interessante é Corpus Christi. Por quê? Porque ela tem aqui primeiro uma conexão muito louca de ponte aqui com uma cidade que fica na ilha, tá? Já tá pronta ali já a infraestrutura de ponte, né? Pelo menos por estrada. Tem essa cidade aqui, tem outra aqui em cima e tem outra aqui embaixo além de Orlando aqui, tá? E ela fica na região plana, então não vou ter que gastar muito com terra plana, pelo menos no início. E bem, ela tá bem posicionada perto aqui também do mar, né? Se eu quiser realmente fazer aqui navios e tudo mais. Achei legal, achei bem interessante essa cidade. Então vamos dar uma olhada. Ela tá precisando de pão e ela precisa também de combustível. Nesse jogo aqui, galera, o que que acontece? Diferentemente dos outros transportes firmes em que você podia entregar qualquer tipo de produto, né? Qualquer tipo de produto industrial nas cidades, aqui não. Cada cidade tem dois produtos industriais que eles precisam, tá? Inclusive, essa cidade aqui é um jackpot muito grande pra mim porque tem um negócio, uma refinaria de petróleo logo do lado, cara. Então se eu chegar com petróleo aqui, eu consigo transformar tranquilamente em combustível, tá? Então a gente já consegue pegar aqui, por exemplo, esse poço que tá aqui, trazer petróleo pra cá, fazer combustível e entregar em crops firmes. Olha que coisa maravilhosa. Agora, pãozinho, né? Comida já é um pouco mais complicada. Tô vendo que aqui em cima tem um negócio de comida e tal, mas tá bem longe. Mas eu acho que é a mais perto que a gente tem. Querendo ou não, vai ser a melhor opção. Além disso, também tem outro poço de petróleo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui também. Mano, tem bastante aqui, né? Na verdade, pelo que eu tô observando, eu vou ter que pegar o petróleo, mandar pra refinaria e depois trazer pra cá, mas tudo bem, dá pra gente fazer. Então vamos lá, o que acontece? Essa cidade aqui, na verdade, vai se chamar Cratésia, tá? Que é a nossa capital, ok? Depois vocês podem ir me dando dicas de nomes de acordo com o que a gente foi expandindo as cidades e tudo mais, tá? Ela tem 79 residentes, 78 construções residenciais, 78 aqui de comércio e 79 de trabalho, tá? Mudanças que eles fizeram em relação às cidades, em relação ao Transporte Fever 1, tá? Ele, aparentemente, a população não aparece mais do mesmo jeito que eu parecia antes, tá? Vocês podem ver que uma cidade de 79 tem um aspecto muito maior, ou seja, as cidades vão... De fato, elas vão ser maiores. Além disso, também o gráfico do jogo, mano, evoluiu demais nos detalhes, tá? A cidade tá muito bonita, velho. Olha isso, mano. Olha o tão bonito que tá esse jogo, cara. Olha o detalhe das construções. Mas realmente parece que você tá em 1850 num, 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 sei lá, num lugar colonial, tá ligado? Parece que você tá no Caribe mesmo, de fato, mano. É muito louco, cara. E, enfim, a indústria também, cara, tá tudo muito bonito. As estradas... As estradas, no início, pelo menos, a maioria é estrada de terra, então tá de boa, né? Então, realmente, o jogo tá muito bonito. As florestas, olha o... Você vê o tom densa que ela tá... Realmente, o jogo tá muito bonito, cara. Isso não tem o que falar. Mas vamos lá, então. Vamos começar essa parada, tá? Vamos construir, então, um transporte de trem que vai levar petróleo pra nossa refinaria, que é essa. O melhor pra gente aqui seria pegar esse petróleo, mandar pra cá e depois pegar o petróleo refinado e mandar pra refinaria de combustível e ir lá trazer pra cá. Então, já é meio que uma linha complexa, né? A demanda de combustível aqui é de 26, não é tão grande. Mas como eu vou ganhar tanto no transporte de petróleo quanto também no transporte refinado e no combustível, você ganha três vezes na linha, né? Então, é muito bom. Só que o problema é controlar a demanda, né? Produzir demais, ter excedente e tudo mais. Tem toda essa parada. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, eu poderia construir até mesmo carrocinha, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês, mas eu já vou começar a construir uma linha de trem, ok? Então, a gente precisa aqui de inicialmente construir uma linha aqui de carga e falando de linhas de carga, eu já vou mostrar pra vocês logo de cara algumas mudanças muito loucas que eles já fizeram na linha de carga. Então, eu já vou colocar uma linha terminal de carga aqui, tá? Eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ó. Colocando ela aqui, vocês conseguem observar que ela tá conectando com a estrada ali, tá vendo? E tá pegando ali um poço, tá vendo? Então, a gente já consegue conectar ela aqui. E uma coisa interessante é que você consegue fazer essas conexões com a estrada de várias formas diferentes. Diferentemente do Transporte Fever 1, que você tinha que colocar do lado da estrada e não sei o quê. Era um negócio muito engessado. Era difícil. Às vezes é até difícil colocar. Você tinha que construir a estrada pra fazer e tal. Aqui não. Aqui você aproxima e ele já mostra as conexões possíveis ali, ó. Isso é muito bom, cara. E não só isso. Você coloca aqui a construção? Beleza. 170 mil. Construção terminal bonitinha tá aí. Aí ele constrói um passeiozinho. E não só isso. Eu posso vir aqui e editar e colocar mais plataformas. Se eu quiser expandir, eu posso colocar construções laterais pra fazer conexões laterais. Isso é muito bom, por exemplo, se você for construir uma estação no meio da cidade, no centrão, que precisa ter várias conexões pra várias pessoas de várias linhas de ônibus parando em vários locais diferentes e entrarem na estação. Isso eu achei muito fenomenal, tá? Muito fenomenal mesmo. Muito da hora. Mas, por enquanto, eu acho que tá de boa. Inclusive, tem um limite de carga que pode ter, né, dentro dessa estação. E eu posso aumentar, aumentando aqui essa parte de carga aqui, tá? Mas eu não vou precisar por enquanto, porque, enfim, o início vai ser bem pequeno a demanda aqui, né? Mas vamos lá, então. Precisamos aqui de mais uma estação do lado de cá, certo? Economia no início é muito importante. Essa aqui já não vai ser uma estação terminal, tá? Vai ser uma estação intermediária. Essa estação intermediária, ela vai ficar aqui. Eu acho que no finalzinho dessa rua já tá de bom tamanho, pra falar bem a verdade pra vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que assim tá ótimo. Já tá apontado pra lá, né? Muito bom, ó. Já construímos a estação bem no finalzinho aqui, ó. Atendendo ali a nossa refinaria. Porque aí, os nossos trens já vão parar aqui. Por enquanto, só vou fazer com uma plataforma mesmo. Depois eu posso construir outra, se for necessário. Porque dá pra gerenciar, sim. E a nossa outra estação, que vai ser outra estação terminal, tá? Mas, lembrando, eu posso mudar essa extensão terminal pra uma não terminal, se eu quiser, né? E tudo mais. Eu vou colocar ela aqui, tá? Só que no caso, eu vou colocar ela um pouco diferente, né? Como ela é terminal, o ideal seria eu fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou construir uma estrada, uma pequena estrada, tá? Que ela vai sair daqui. Deixa eu ver. Bem na frente aqui, assim, ó. Da empresa. E vai parar mais ou menos aqui, assim, ó. Isso, muito bom. Aí a gente vem aqui, na nossa estação terminal. E já coloca ela aqui. Esse esquema de estação ser terminal não faz diferença nenhuma. É muito estético mesmo, tá? Mas eu gostei desse esquema de estação terminal, velho. Porque aí, realmente, parece que é o fim da linha, né? Fica bonitinho. Mas vamos lá, então. Vamos construir os nossos trilhos, tá? Trilho no início do jogo só tem esse trilho de madeira, né? Que é o mais fodidão de todos. Que tem uma velocidade máxima bem baixa, inclusive, né? Geralmente é 120, exatamente. E, enfim. Como aqui é muito simples, né? Bem planão e tudo mais. Conectar de um ponto a outro direto. 117 mil. Sem muito desafio. Sem muito problema. Do lado de cá, mesma coisa, hein? Já conecta direto aqui, ó. 440 mil. Maravilha. Com isso, a gente aí, com um milhão e pouquinho, construiu aí a nossa primeira linha. Ah, aqui já fez um pouco de terraplanagem, saca só. Mas não tem problema, tá? Você fazer a conexão direta entre um ponto e outro, pelo menos, garante que você está fazendo o menor caminho possível, tá? Aí você paga um pouco mais caro, né? Por causa da terraplanagem. Talvez se eu tivesse usado o mapa, por exemplo, eu poderia usar o mapa de níveis, tá? Pra fazer um desvio por aqui, ó. Por exemplo, e sair disso aqui e não gastar com terraplanagem. Mas, nesse caso aqui não compensa porque não é tão caro assim. Mas, vamos lá então. A gente precisa agora de uma garagem, certo? Então, a gente vai construir uma garagenzinha aqui. A garagem eu vou colocar ela bem perto aqui dessa nossa estação aqui, certo? De carga. Porque aí ela já fica no meio, né? Bem no meiozão. Se eu for avançar pra cá, ó. Eu tenho que pagar o valor do terreno, tá ligado? Dessa fazenda. Olha pra você ver o tão caro que fica. Enquanto uma garagem normal aqui é 20 mil, se eu for construir aqui é 400 e 300 mil. Porque eu tenho que comprar a fazenda do maluco, tá? Aí fica muito caro, né? Mas eu vou colocar ela aqui, acho que já tá de bom tamanho. E aí a gente já coloca ela mais ou menos assim, se possível. Deixa eu ver. Opa, foi possível. Calma aí. Ó, aí ó, foi. Deu certo. Então, muito obrigado. Aí a gente já coloca conectando do lado de cá, certo? Muito bom. E aqui a gente já faz uma outra bifurcacion. Muito bom. E a gente já conecta do lado de cá, tá? Vou trazer aqui. E conecta ele. Cadê? Bem aqui. Aqui. Muito bom. Pronto. Agora temos aí, então, a nossa oficina, onde a gente vai comprar trem e tudo mais, né? Pra fazer a manutenção também de todos esses trens e tudo mais bonitinho. Bem aqui no meio. Depois a gente só faz a sinalização que tá suave. Então, vamos lá, então. Vamos comprar o nosso primeiro trenzão. Na verdade, eu já vou colocar a sinalização de uma vez, tá? Acho que é melhor. Aliás, eu tenho sinalização? Tenho. Tenho sim, ó. Vou colocar a sinalização, então, pra quem vai entrar pra cá, tá? E pra quem aqui também vai entrar pro lado de cá. Então, toda vez que eles forem entrar aqui, eles vão ter que esperar se tiver algum outro trem aqui e tal. Isso vai ser de boa, porque os trens podem correr livremente do lado de cá. Mas vamos lá, então. Maquinário disponível pra gente comprar. Boa pergunta, mano. Tenho que ver isso aí. Inclusive, eu não comprei três até agora no jogo. Mas, provavelmente, é bem simples. É uma Maria Fumaça, que custa 258 mil dólares. Ai, meu coração! Ela faz 40 km por hora, é um motor a vapor, que tem 70 cavalos de potência, 25k em tração. Meu amigo, e tem também uma coisa importante nesse jogo agora, tá, galera? Transporte Fire 2 tem emissão. Sim, existem emissões de carbono, que isso influencia diretamente, principalmente, na zona urbana, tá? Na zona urbana, eu não sei se influencia na produção agrícola, mas influencia principalmente nas zonas residenciais. Então, você tem que controlar aí por onde os seus caras vão passar e onde vai ter emissão ou não, pra tentar evitar de incomodar os residentes das cidades, tá? Lembrando, Transporte Fever não é um jogo de construção de cidades. De transportes, tá? Mas, vamos lá, então. Vamos comprar aqui, então, esses Six Wheels, que é o único que eu tenho disponível, né? E vamos adicionar aqui uns carrinhos. No caso, eu preciso de carrinho de tank, né? Esses tank car. No caso, galera, pelo menos no início, tá? Eu vou adicionar cada tank car desse que consegue carregar quanto? Consegue carregar quanto de combustível? Tonelada. 10 cargo types, tá? Ah, capacidade 7. É bem pouco, né? Então, eu vou colocar aqui... Mano, e pior é que é 203, né, mano? É quase o valor do maquinário um negocinho desse. No caso, por enquanto, eu vou colocar só 2, tá? Eu vou ir bem devagar, porque a gente não tem tanta grana, ok? E aí, a gente vai comprar isso aqui por 6... Mano, 666, hein? Hum, hum, esse número aí maravilhoso, hein? Vamos lá, então. Vamos configurar o veículo, tá? A primeira coisa que ele vai fazer, então, é... Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma linha, tá? Uma linha de trem, inclusive, tá? E, na verdade, a gente coloca aqui, ó. Então, essa linha, ela vai basicamente passar por essa estação, tá? E aí, depois... Calma, coloquei duas estações aqui sem querer. Não, não... Ela não pode remover todos, não tem problema, não. Vamos... Vai passar pela Cratésia... É, a estação chama Cratésia mesmo, né? Depois vai passar por essa estação aqui, que é a Cratésia East. E depois, essa outra estação aqui, que é a Cratésia Norte. Depois eu vou renomear essas estações pra ficar mais fácil de detectar, Porque, principalmente, depois que sua... Que vai expandindo, né? E vai virando aquela teia de aranha, de trem, ônibus e tal. Você... Os nomes das estações ajudam demais a identificar pra onde as coisas estão indo, né? Então, bem. Vocês podem ver que o mecanismo de construção de linhas é bem suave, tá? Esse negócio aqui de um... Eu não sei, necessariamente, o que que é. Eu acho que é se você selecionar a plataforma que o bicho vai parar. Mano, por algum motivo o jogo tá indo lá pra frente sem querer. Aí, ó. Beleza, voltou. Acho que isso aqui é a plataforma que ele vai parar dentro da estação. Isso é muito bom, tá? Também tinha no outro, na verdade. Mas, enfim. E, além disso, também tem como você escolher os produtos que vão ser carregados e descarregados. Mas, como aqui só tem petróleo, então pode deixar pra tudo que tá de boa. Então, perfeito. Tá aí, nossa linha maravilhosa. Agora é só a gente selecionar aqui o nosso trenzinho maravilhoso. E ele já vai começar a configurar veículo. Cadê, 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 cadê? Eu preciso tacar ele na linha aqui, ó. Linha... Linha, exatamente. Não, filho. Não é essa linha, não. Cadê? Aqui, ó. Linha. Setline1. Exatamente. E vamos lá ver o nosso primeiro trenzinho. Olha que da hora, mano. Mano, tem como eu ver ele saindo, de fato, né. Putz, eu vou botar aqui no 1. E vamos ver esse trem saindo, mano. Eu quero ver qual é que é dele. Deixa eu ver aqui. Cara, tem como selecionar... Mano, cadê? Sumiu o negócio de ver ele ali, mano. Eu quero ver ele, cara. Nossa, que bonitão, mano. Esse Mickey aqui é melhor de ver ele ainda do que a primeira pessoa. Olha o tanto de fumaça, meu amigo. Ai, caramba, velho. Ô, na verdade, esse trem devia ter ido pra lá, tá? Pra falar bem a verdade, né. Eu tinha mandado ele pra lá primeiro, ao invés daqui, né. Mas beleza, o trem tá vindo pra cá. Nossa, olha o tanto de fumaça. Mano, olha o tom real que tá. Olha a animação do trem, mano, mexendo. Vocês tão vendo? As engrenagens e tal. Mano, tá muito louco isso aqui, velho. Tá muito doido. Bem, como eu mandei na linha 1, né. A primeira estação da linha 1 é essa, na verdade. O cara tá indo lá pra Cratésia Norte, mas, na verdade, ele não devia estar indo. Então, eu vou tentar parar ele manualmente, tá? Eu posso parar ele, eu viro ele e aí eu ligo ele de volta. Aí ele vai pro lado de lá. Que é pra onde ele devia ter ido. Não sei porque ele não pegou essa estrada aqui. Será que tem conexão errada aqui? Parece que não. É de boa. Mas, beleza. Mano, olha o tanto de fumaça que essa... Você não vê o trem, tá ligado? Você não vê o trem. É um bom pôr, né, galera? Galera, já ia se esperar. Mas, olha isso, mano. Olha essa cortina de fumaça que da hora, velho. Tá muito bonitão, né, mano? Na moral. Vamos ver na cidade a galera andando? Vamos ver, ó. Tem as pessoas andando. Olha isso, mano. Até a animação da galera andando na rua tá bonitinho, cara. Galera andando ali e tal. As mademoiselles. O senhor de cartola aqui. Bem século XIX, né, mano? Olha isso, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Não sei se vai ter carroça andando na cidade agora, tá? Mas, depois de um certo tempo, sim. As pessoas compram carros, tá? Começa a ter o trânsito urbano. Que, inclusive, no Transporte Fever 2 parece estar bem mais insano. E o trânsito urbano das pessoas mesmo acaba sendo um problema muito grande pra cidade. Então, você tem que gerenciar a infraestrutura da cidade também. Não só do seu transporte, tá? Isso é muito louco. Mas, enfim. Tá aqui. Mano, meu amigo. Você tá indo pra onde, cara? Ele tá indo pra Catesia... Ele quer ir muito pra Catesia Norte, tá ligado? Ele tá querendo ir pra Catesia Norte. Mas ele não deve ir pra Catesia Norte. Ele tem que ir pra linha... Mano, ele tem... Você tem que ir pro sul, meu irmão. Você tem que ir pro sul, cara. Pronto. Eu forcei ele agora ir lá pra Catesia Sul lá. Agora tá de boa. Inclusive, uma coisa importante. Se eu não me engano, no Transporte Fever 1, pra indústria entender que você tinha uma linha pra transportar petróleo pra uma certa região, você tinha que primeiro passar o trem lá e depois ela começava a entregar os produtos. Mas agora não. Agora você já cria a linha e eles já começam a entregar o petróleo. Inclusive, tem muito petróleo pra ser entregue. Na verdade, tem tanto petróleo pra ser entregue que esse meu trenzinho, do jeito que ele tá aqui, com 14 de capacidade, não vai conseguir carregar bulhufas. Então eu já posso voltar ele até mesmo pra nossa garagem, tá? Porque eu vou ter que comprar pelo menos mais... Vou ter que pelo menos duplicar a quantidade, tá? E como ele tá ainda conseguindo puxar os trens numa... Numa condição ainda mais ou menos, tá? Tá pegando ali 20, 30 por hora, né? De boa. E isso é mais ou menos pra essa época, tá? Eu vou modificar ele aqui então, tá? Eu vou tentar adicionar mais dois trenzinhos nele aqui. No caso, eu tenho que... Não, eu clonei o trem, meu Deus do céu. Tá, vendi o outro trem que eu clonei aqui. Quando você compra e vende na mesma hora, você recupera o dinheiro todo, então sem problema. Mas eu peguei mais três vagões, tá? Mais três vagões aqui. O que vai deixar esse trem agora com mais do dobro da quantidade de espaço que ele tem, né? De fato. Então, ok. Vai lá, meu senhor. Comece a sua maravilhosa ida. Não, você não tem que ir pra Cratésia do Norte, cara. Você tem que ir pra Cratésia do Sul. Por algum motivo, esse cara tá querendo muito ir pra cidade, tá ligado? Mas ele não tem que ir pra cidade, cara. Você tem que ir pra zona rural, mano. Não, você não vai pra cidade. Você vai pra zona rural. Tá, aqui, ó. Pra fazer isso então, o que eu faço? Ó, eu espero ele vir aqui. Aí a gente dá a volta. Aí ele vem pra estação mais próxima. Aí a gente espera ele chegar aqui. Aí ele já vai chegar. Aí ele vai ficar um tempinho. Aí a gente volta. E pronto. Agora sim, ele vai pra lá. Vamos esperar então. Vamos ver essa viagem maravilhosa dele. Inclusive, eu quero ver ele na câmera, mano. Eu quero ver como é que isso fica aqui. Ok, galera. Estamos chegando aqui agora. E vocês viram aí, mano. A ambientação do jogo tá incrível, velho. Eu vi até animais, mano. Até animais. E é a primeira carga agora que a gente vai entregar. Realmente ganhando dinheiro, tá? 35 aqui de petróleo, tá? E, bem, entregando essa carga agora. A gente ganha 148 mil. Lembrando que esse trem tem um custo muito grande. Ele tem um custo de 190 mil por ano, tá? Inclusive, o ano já está acabando. Então, sim, a gente está levando um belíssimo de um prejuízo, pelo menos por enquanto. E como agora eu acabei de entregar o petróleo, eu tenho que esperar ele refinar. Eu vou voltar, pegar um pouco mais de petróleo cru pra refinar. E aí, quando eu chegar aqui, boa parte do petróleo que eu entreguei já vai estar refinado. Aí a gente entrega ele aqui. E aí existe o último passo que a gente ainda não fez, que é entregar o combustível na Cratésia, tá? A gente tem que distribuir. Inclusive, esse combustível tem que ir pra região industrial da Cratésia, tá? E falando de região industrial, isso é um bom momento pra gente ver as áreas da cidade, tá? Aqui, primeiro, você tem uma lista de cidades, tá? Com todo o seu tamanho, o crescimento e tudo mais, e as cargas que eles aceitam. Tem as indústrias também, tá? Todas mapeadas aqui. Isso é bom pra você ver onde estão as paradas e tudo mais. Porém, a gente também tem o bagulho de terreno, tá? E aqui dá pra ver como é que está o terreno e o loteamento da cidade. No caso aqui, você pode ver que a Cratésia, a região industrial dela, fica aqui, né? Pelo menos a primeira região industrial, porque a gente pode construir outras depois. E a cultura vai crescendo. E sim, as cidades ficam gigantes, tá? E olha, tem uma carroça aqui, mano. Caralho, tem uma carroça. Nossa, vocês viram a carroça aqui, mano? Eu vi a carroça, mano. Aqui, ó, a carroça aqui, ó. Olha que bonitinho. Que cavalo. Mano, o cavalo... É, com animação, o cavalo é meio estranho, né? Mas, cara, eu queria muito achar um animal de novo. Ah, aqui, um animal aqui, ó. Olha aqui, mano. Caralho, é um urso, mano. Tem um urso aqui, mano. Bear. Bear. Mano, será que tem como eu renomear ele? Ursão. Ursão, mano. Será que ele fica pra sempre aí, mano? Nossa, ele tá meio mais que a célula, né, mano? Ele tá meio sarnento ali. Cara, ele tem um ursão aqui. Mas, enfim, voltando ao que importa, tá? A gente tem região industrial aqui, a comercial e a industrial. No caso, o que a gente vai entregar é pra industrial. A comida, que é o outro recurso que ele precisa, provavelmente é pra comercial, tá? Eu imagino, tá? Então, enfim, a gente vai tentar, então, fazer o seguinte, né? Esperar esse maluco chegar, tá? Ir lá pegar o petróleo, chegar aqui, entregar o negócio. Depois a gente vai pegar e entregar pra cá. Esperar o combustível sair e construir infraestrutura de carroças. Sim, carroças vão pegar combustível e trazer pra cá. Que é a única coisa que ele é bom fazer. Agora, eu estou no questionamento. Esse combustível vai ser usado pra quê, já que não tem veículos? Eu imagino que é querosene, né? Por exemplo, você pode usar pra iluminação e tal. Você vê que, é, nessa época não existia o motor de combustão ainda, né? É, não, só vapor mesmo. Enfim, fica aí o... Fica aí o questionamento. Vamos considerar que é querosene pra iluminação, né? Os posses aqui, inclusive, provavelmente são de querosene. É, isso mesmo, é uma coisa bonita. Mas, enfim, vamos esperar, então. Enquanto isso, vamos ver a viagem do nosso querido trenzinho de novo por essas planícies maravilhosas dessa ilha tropical aqui. Que a gente vai considerar, por enquanto, uma colônia. Que a gente está construindo uma empresa estatal para o desenvolvimento dela. Ok, senhores, finalmente está chegando aqui a nossa primeira carga de petróleo refinado na nossa refinaria de combustível. É, mano... Que rolê, né, mano? Pra fazer um combustívelzinho. Sem contar que a demanda de combustível aqui nem é tão grande, velho. É 26, né? Mas tudo bem. A questão é que esse negocinho aqui, ele transforma... É, como é que é? É, ele transporta um de petróleo pra um de petróleo refinado. Então, caramba, velho. A gente está com esse ali de produção já, né? Vamos ver se a cidade vai crescer aí pra usar esse ali. Mas agora, realmente, já chegou aí, ó. Inclusive, me deu uma grana. Deixa eu ver aqui como é que está o balanço financeiro dele. Olha, o lucro esse ano já está maior que a despesa, hein? É exatamente isso que a gente quer. O gráficozinho já virou aí. Maravilha. Finalmente, agora ele vai fazer a sua trajetória direito, né? Agora, de fato, vai voltar lá na Cratésia, pega o combustível. Agora a gente nem precisa mais de mexer mais nesse trem, tá? Ele vai ser todo o seu serviço sozinho. Mas vamos lá, então. Agora a gente precisa das carroças, né? Pra, de fato, levar esse nosso combustível pra lá. Então, vamos lá, então. Carrocinha. Precisamos de uma estação de carga, tá? Truck Station. Exatamente isso. Inclusive, as estações de trem, a gente poderia fazer... A gente pode fazer as modificações, né? E tudo mais. Pra gente colocar as coisas lá e tal. Aumentar, né? As terminais e tudo mais. E a estação de busão é a mesma coisa, tá? Você pode colocar novas entradas de estrada pra encurtar caminho. Se eu quiser colocar uma estrada saindo aqui, ó. Eu posso. Inclusive, ele conectou aqui por um passeiozinho aqui, ó. Com o lugar, tá vendo? Isso é muito legal, cara. Esse esquema que eles colocaram no jogo dá uma dinâmica muito boa, velho. Mas enfim, colocamos ali. Agora precisamos de uma estação aqui pra descarregar, né? Senão não adianta muita coisa. E aí a gente pode colocar esse Truck Unload, tá? Que é basicamente, você pode colocar no passeio. Isso é muito bom. Antigamente no jogo, galera, você não podia fazer isso, tá? Você não podia descarregar caminhão perto da estrada, tá ligado? Do lado da estrada. Você tinha que construir uma estação de descarregamento gigante no meio da cidade. Hoje em dia você pode, tá? Então, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai usar essa ferramenta maravilhosa. Porque se você for pensar, os caminhões, na verdade, eles não têm centro de distribuição que eles vão deixar as coisas ali, né? Na verdade, eles vão na porta das fábricas deixar as paradas, né? E, enfim, no caso aqui, eles tentam simular isso com essa parada agora, né? Isso é muito interessante mesmo. Porque quando a cidade fica grande, fica uma merda fazer o centro de distribuição grandão. Mas vamos fazer aqui então, certo? O problema é que aqui a gente precisa fazer num local onde tem como o meu carinha voltar, né? Então a gente pode deixar ele mais ou menos aqui, eu acho. Acho que aqui tá de bom tamanho, não tá? Atende tudo aqui. Muito bom. Inclusive, dá pra ver onde tá consumido o combustível, tá vendo? Que é logo aqui no canto. Mas aqui tá de ótimo tamanho. Porque aqui a carroça vem e volta. Se eu colocar aqui, ela tem que ir lá na frente pra voltar, né? Aí não dá. E vamos construir a nossa estação aqui, o Road Depot. Inclusive, tem os bondes, mano. Depois eu tenho que ver como é que funciona esses bondinhos, velho. Mas o nosso bagulho aqui, tá? O negócio de caminhãozinho. A gente vai deixar onde? Eu acho que eu vou deixar ele aqui, ó. Bem na região industrial, tá ligado? Só porque, enfim, eu quero construir na região industrial mesmo pra ficar bonito, né? Combina a arquitetura. Só pela estética. Mas vamos lá então. Vamos colocar aqui então esse American Horse Drown Carriage, né? Ele consegue transportar de tudo, tá? Só que ele só consegue transportar na capacidade de 4. Então é pouquíssimo que ele transporta, tá? Então a gente vai colocar aqui. Cada um deles custa 24 mil dólares. Então tá bem suave, né? A gente vai comprar aqui provavelmente uns 5, pelo menos por enquanto. E a gente vai ir aos poucos colocando ele na linha que a gente vai fazer agora. Que seria a nossa linha de distribuição de combustível, certo? Então vamos lá então. Vamos colocar aqui a linha saindo daqui e vindo pra cá. Só isso, por enquanto, essa linha, né? Catezia Central para a 12ª rua aqui, né? Coisa bonita. Então, ok. Já tá pronto já. Vamos colocar aqui a nossa querida e maravilhosa carrocinha na linha. Cadê meu filho? Vem. Vem pra linha 2. Isso. Vamos lá. E agora vamos ver a nossa carrocinha saindo. Vamos ver ela aqui. Toque, toque, toque. Olha que coisa bonita, hein, mano? Nossa, que coisa avançada, cara. Bem coisa de 1850 mesmo, hein? Não atropela o cara não, mano. Cuidado aí, ó. Senhor Gabriel Rivera. Mano, realmente tá parecendo uma colônia, né, velho? Isso aqui é muito uma colônia caribenha, tá ligado? Mas, enfim. Lá vai. Inclusive, meu balanço no ano tá horrível, tá? Tá R$165 mil. Se eu realmente me der de grana, eu acho que eu posso pegar empréstimo, tá? Dá pra me pegar empréstimo, mas eu não quero fazer isso, obviamente. Até porque, na verdade, o dinheiro que você começa no jogo já é um empréstimo, tá? Os 5 milhões que você começa no jogo não é de graça, não. É um empréstimo. Então, você tá pagando juros, tá? E esses juros é grande, mano. Se eu for ver por ano, eu tô pagando R$168.750 de juros, mano. Desse empréstimo de 5 milhões que eu peguei, né? Então, o ideal é a gente ter lucro pra ir aos poucos pagando esses juros, tá? Pagando essa dívida pra diminuir o nosso gasto de juros, né? Então, o que que acontece? Agora, aos poucos, a gente vai colocando os nossos veículos na linha. Por que tem que ser aos poucos? Porque senão ele sai tudo de uma vez, tá? Eu não sei se o jogo tá com uma mecânica de distribuir a frequência, né, de carrocinhas igual. Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de soltar eles aos poucos pra deixar eles com uma distância legal entre um e outro, tá? Mano, por algum motivo, o jogo, de vez em quando, ele fica aí andando pro lado sem eu fazer nada. Pra entender. Também, o jogo ainda tá meio que na beta, né? Mas, enfim. Vamos tentar lançar eles todos ali. Vamos mais um aqui. E aí, a gente já acaba as nossas carrocinhas. Pronto. A última carrocinha saiu. Então, maravilha, ó. Temos a nossa primeira linha de produção já pronta, mano. O cara já pegou aqui já alguns combustíveis. Já carregou. Dá pra ver o combustível estocado aqui. Não sei se vocês viram, mas em todas as estações dá pra ver os produtos estocados. Aqui, no caso, tem petróleo estocado. Dá pra ver os barril dele ali, né? É, eu acho que é aquilo ali. Ah, não. É aqui, ó. Os barrilzinhos aqui, exatamente. E aqui tem muito petróleo cru estocado. Olha o tanto que tem aqui, mano. É infinidade. Tá no máximo, provavelmente, né? Não, ainda nem tá no máximo, mano. Mas, enfim. Todo produto tem uma data de validade. Vocês podem ver que tá diminuindo a quantidade, tá vendo? Porque tem uma data de validade. E se você não carrega ele rápido o suficiente, ele já morre. Mas não adianta nada eu carregar 300 milhões de petróleo aqui e trazer pra cá se eu não tenho condição de refinar tudo e entregar pra cá, né? Mas, olha pra você ver. Entregou já. Nossa carrocinha já entregou o bagulho aqui já. Inclusive, já tá no azul aqui já. Já tá fechando no azul. E não precisou desligar o freezer à noite. E a gente tem um custo de 4 mil, velho, pro carroça. Ou seja, não é tão barato não, tá, galera? Realmente, no geral, se você for observar... Nossa, olha essas aves aqui voando, mano. Caralho. Mano, os detalhes... Eu piro nos detalhes. Olha a frase. Então, que isso? Mas, enfim, eu piro nos detalhes que eles colocaram no jogo. Mas, então, a gente já tá entregando. Provavelmente, a cidade já vai começar a crescer um pouco mais, tá? Inclusive, já dá pra ver aqui que já tá começando a encher. E o número de residentes já ficou pra cima, tá vendo? Mas, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, então, certo? Próximo episódio, então, a gente vai começar a dar uma analisada, provavelmente, na outra linha de distribuição que a gente precisa fazer. Também a gente pode fazer mudanças nessa linha aqui que a gente fez, né? Tipo, colocar mais trem e tal. Colocar um trem só pra pegar petróleo, enquanto o outro fica só pra entregar o petróleo refinado. Pra aumentar a frequência. A gente pode também já começar a transportar, fazer um transporte urbano de pessoas, né? Pegando pessoas aqui nas suas casas, levando pra indústrias e lojas. Pra já dar pra ganhar uma grana com isso já, né? E, além disso também, a gente já pode começar a pensar, talvez, aí num transporte interurbano, né? Eu teria que fazer um trem conectando essa cidade de Cratésia, por exemplo, a Porte de St. Lucie. Ou o Provo. Enfim. N coisas, as possibilidades são infinitas, mas a nossa estatal de transportes da Cratésia vai trazer a glória à nossa nação. Que, por enquanto, eu considero a coluna. Mas, enfim. Vamos iniciar esse vídeo por aqui, galerinha. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, tá? Se inscrever no canal, jogar pra seus amigos também, que se ajudou demais. Se você quer uma série de jogo, deixa seu like aí, mano. A avaliação de vocês é muito importante. E ativa o sininho embaixo também pra acompanhar os próximos vídeos dessa série e das outras que estão, ó... Daquele na app. E dicas, exclusivas e sugestões, deixem nos comentários. Que vai ser muito importante. Então, é isso aí, galerinha. A avisar todo mundo. Agora, até a próxima. Fui.